O que é isso? Muito mais que umas notinhas Leva aí com isso, tá bem vago, valeu? Depois eu devolvo, meu irmão Tô esperando Valeu Vamos ver se eu devolvo Toma, põe o capacete Se não... Brincadão, meu irmão Bora, toma cuidado, hein? Tem uma moto seguindo a gente Acho que é a Oriana Ah, não Não, meu Deus Eu não quero que me peguem Não quero voltar pro manicômio Eu não quero nunca ver o manicômio Ai, para, cala a boca Por favor, eu não quero Ai, para, Federica A gente vai bater Você também, cala a boca Depressa, senão vão pegar a gente Fica quieta Acelera, caramba Vou ter que me livrar de você, Coral O quê? O que quer dizer? Vai me jogar fora aqui mesmo? Ai, por sua culpa A Oriana tá perseguindo a gente Eu não vou acabar indo pra prisão de novo Não me deixe aqui, por favor Eu tô implorando, Federica Se me deixar, vou me enfiar naquele manicômio Eu não sou louca Sou louca, mas burra também Eu pedi pra você matar a pescadora E você não matou Federica, por todos os santos Vamos capotar Vai mais rápido, vai Vai, vai Para, para Vai Não me deixe aqui, por favor Ai, cuidado, Federica Vai nos passar Ai, ai Eu não vou acabar indo para trasmesão de novo